É pessoal, o mercado das criptomoedas continua nesse período de baixa, não é algo que tá agradando muita gente, quem tem dinheiro pra comprar tá comprando, quem realmente tá com uma visão de hold, uma visão de longo prazo tá fazendo aquisição, mas ainda assim a coisa não tá muito favorável nesse momento, a gente vai dar uma olhada nos gráficos. Galera, meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e usando o nosso link para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações. Então bora lá meus amigos, a gente tá aqui no gráfico da Binance, BTC barra USDT, e vamos olhar então como que tá a movimentação no dia de hoje. Então estamos aí, se você for contar a métrica completa, 4% positivos, porém ainda assim a gente tá abaixo da região dos 40 mil dólares. E talvez estejamos vendo aí um novo suporte, que logo logo, dependendo da situação, pode se tornar uma resistência, aqui na região dos 36.845, tá? Se você for considerar as sombras, aqui mais ou menos nessa região 36.464, mas eu prefiro mesmo aqui em 36.845, aliás. Enfim, então o que acontece é, o Bitcoin, ele tinha mostrado uma relação com esse suporte aqui na região de 25 de janeiro, ele mostrou uma outra relação aqui em 3 de fevereiro, mas você pode ver que a gente vai ter uma outra referência aqui em 28 de julho de 2021, mas não é uma referência expressiva. Aqui em 30 de junho também não é uma referência expressiva, Então, aqui em 21 de maio de 2021 também, mas não é exatamente esse valor, enfim. Então o que a gente pode ver é uma possível formação de um novo suporte, só que a gente só tem dois toques, três toques, né, considerando esse período aqui de 23 de janeiro, mas ainda assim não é um suporte de relevância. Tanto é que se você olha no semanal, você não consegue encaixar muito bem aqui ainda, então a gente não considera isso, tá, mas até o momento Bitcoin queda, tá, o mais provável para o Bitcoin, eu ainda continuo acreditando que é uma recuperação, então a compra aqui nessa região é algo excepcional, porque eu acredito que esse vai ser o movimento que ele vai buscar logo, logo. Em relação ao BNB, tá indo junto no mercado, ó, é o mesmo processo, rompeu um suporte aqui, teve uma pequena recuperação no dia de hoje, assim, uma recuperação bem tímida, né, também a gente vê uma variação total de 5.85%, se a gente considera só o corpo do Keino 2.53, é até mais fácil falar que tá lateralizado. Avax, pessoal, Avalanche, melhor projeto que tem, 10% do meu capital, tá em Avalanche. Então, a gente acaba fazendo o mesmo desenho que a gente tinha feito aqui, né, como vocês podem ver, ó, eu tinha desenhado isso aqui, ó, um ponto de referência para ele subir, descer, bater aqui, subir, e o que acontece é que ele tá obedecendo o padrão do desenho que eu tinha sugerido aqui, só que ele tá fazendo movimentos mais amplos, por quê? Porque o Bitcoin é que tá puxando isso, né, então tá esse desenho, né, eu tinha feito aqui só nessa região de cima, tinha feito algo mais ou menos, mais ou menos assim, só que agora ele tá agindo de uma maneira um pouco mais ampla, tá, e aquela coisa, Bitcoin recuperando essa região aqui, né, voltando aqui para o Bitcoin, passando para cima dos 40 mil e para cima dos 41 e 100, galera, Avax, 80 dólares fácil, tá, 80 dólares fácil, fácil, e próximo aqui da região dos 53 mil, né, próximo dessa região, tá um pouco distante ainda, mas próximo dessa região, a gente pode pensar aqui em Avalanche 112 dólares. Claro que os projetos que Avalanche produz, a comunidade e muitos fatores podem influenciar para que essa métrica não funcione tão redondinha, assim, igual eu tô apontando, óbvio que sim, mas até o momento, para mim, Avalanche é o melhor projeto que a gente tem. A da Cardano, meus amigos, a da Cardano, que tristeza, estamos vendo uma quantidade grande de transações, mas a moeda continua caindo, né, a gente, os investidores já da Cardano esperavam uma movimentação, esperavam um conjunto de possibilidades sendo entregues e isso não foi cumprido da maneira com a qual os holders esperavam e muita gente tá pulando fora, né, então a gente tá vendo o volume, mas ao mesmo tempo tá vendo o preço cair e fazer o quê? Cara, a Cardano ficou pra trás, tá, essa é a verdade. Eu fiz um vídeo falando a respeito da Cardano e um inscrito até fez um comentário, mas no sentido de crítica, né, ah, peraí, você tá falando que a Cardano virou só mais uma, né, porque, o que eu disse? Que a Cardano tem fundamentos muito bons, é um projeto excepcional, só que, né, por conta de não trazer, eu não cumpri toda aquela expectativa, cumpri apenas 60%, 70% da expectativa ao qual havia em torno dela, ela acabou virando só mais uma. Eu falei, não, mas eu continuo sendo holder. E daí, o que me foi dito é, ó, Marcos, mas você, eu não tô te entendendo, você continua sendo holder, você tá segurando e dizendo ao mesmo tempo que ela é só mais uma? Mas, pessoal, o mercado das criptomoedas é um mercado excepcional. Se eu conseguir acertar uma moeda, uma só que seja, que tá na média, e a gente considera que o mercado das criptos é um mercado de alta no contexto geral, você já tá muito bem. Eu mantive lá o 5% da Cardano, ela virou só mais uma? Virou só mais uma. Mas e daí, se eu quiser holdar só mais uma? É essa a questão, é essa a questão. Então, tem galera que tá segurando a Cardano aí firme, tá no prejuízo, mas, a hora que o mercado subir, ela não vai ter aquela subida expressiva, mas vai subir, cara, vai subir junto. Então, tem muito projeto que tá entregando muito mais, tendo prometido menos, mas, ainda assim, a Cardano continua sendo a Cardano. É o que eu falei, pô, você pode comparar um objeto que dispara projéteis, né, como, por exemplo, uma pistola, com o Arqflash. O Arqflash funciona? Claro que funciona. Pode tirar a vida de alguém, pode servir pra proteção e tudo mais, só que o outro acabou sendo mais eficaz. O Arqflash perdeu a eficácia? Não perdeu, mas tem coisa melhor. Então, essa é a ideia da Cardano. É por isso que eu tô segurando, até porque eu comprei de outras épocas. Agora, vamos ver aqui o Ethereum, né, que eu tenho 5% do meu capital. Eu tô pensando em aumentar a mão, né, se a gente ver a entrada do Ethereum mais lá pra baixo, né, buscar aqui aos 1.000 e... Pra mim, eu tinha marcado esse suporte. Aos 1.700, né, a gente vai entrar com a mão bem pesada. Ele aqui em torno dos 2.300 também, vou dar mais uma entrada. Mas, por enquanto, eu não tô comprando mais Ethereum, tá? Ethereum, respeitando, mesmo padrãozinho, mesmo desenho do Bitcoin, ó. Período de lateralização aqui, período de lateralização. Movimentou pra cima, pra baixo, pra cima e caiu. Pra cima, pra baixo, pra cima e caiu. Mesma coisa, tá? Então, o Ethereum também é melhor que o Bitcoin, é um negócio excepcional e tudo mais. O Bitcoin é o que manda, tá? E eu sei que tem muita gente que, às vezes, eu faço crítica de uma moeda. Ah, essa moeda tem o problema XYZ. Ah, essa moeda aqui, ela não é uma boa opção e tudo mais. Daí a moeda valoriza, ou dá um pumpzinho, alguma coisa, a pessoa vem correndo. Vem correndo aqui e fala, ah, tá vendo? Tá vendo? E eu falo, pô. Mas, peraí. O mercado todo subiu, parceiro. Você quer o quê? Você quer... É aquela coisa que eu falei. Se você acertar na média, em uma moeda que tá na média, cara, no mercado das criptas, você vai fazer dinheiro. Porque é um mercado que, por natureza, tem características de alavancagem. Ponto final. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Inscreva-se, se não é inscrito, ative o sino das notificações, deixe um like, um comentário e até mais.